E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser mais um vídeo de mudas que comprei no Seasa Eu fui no Seasa de novo e comprei umas mudas aqui para um colega meu Ele pediu uma muda de figo, essa daqui, uma de araçá e outra de amora gigante né pessoal Aí eu comprei essas mudas aqui para ele Tá bem bonita, todas estão produzindo Aqui esse é o araçá vermelho também igual o meu que eu comprei Tá 10 reais essa muda aqui lá no Seasa É pessoal, uma mudinha bem bacana Essa muda de figo também, ó, eu produzindo Ela foi 20 reais essa daqui pessoal De figo já produzindo com várias frutas Aí pessoal E essa aqui de amora também produzindo foi 15 reais Vamos ver o tamanho aqui dela Tinha umas grandona maior ainda Só que caiu na hora que eu tava trazendo Mas ela é da amora gigante mesmo Então pessoal, eu não aguentei e acabei comprando uma muda para mim também, ó Essa é de Kaki O Kaki, acho que é Roma Forte esse daqui, ó Ele falou que não é daquele duro, ó, mais molinho Vai pessoal Uma muda nova aí para as nossas frutíferas aí Essa daqui eu paguei 35 reais nela Mas já é uma mudinha maior, né, ó Já produzindo Tinha... Tinha dela de... Mais barata de 20 reais Só que ainda não tinha produzido, né Essa daqui eu já comprei porque Eu achei bonito já com fruto no pé, ó Olha aí que legal pessoal Já tá quase... Daqui a pouco ele amadurece aí Então pessoal, era isso que eu queria mostrar, ó Uma nova muda E mais três mudinhas aí Mas não são minhas, né Não vai tá no... Nas frutíferas lá No nosso canal, né Que essa aqui eu vou levar para ele, né Para um colega meu Mas aí para deixar registrado aí Como elas estão bonitas Todas produzindo Aí eu de figo mesmo Tá cheio de fruto Tá bem legal Então é isso aí pessoal Essas três aí vai para um colega meu E essa aí eu vou subir lá para o... Para o nosso canal aqui Para a gente estar vendo o desenvolvimento dela, né Ver se... Esse caquizinho ficar maduro aí Logo mais tem o vídeo dele da colheita também, né pessoal Se der tudo certo Ele se acostumar E chegar até... Amadurecer Nós vai fazer o vídeo Na colheita dele também Então pessoal É só isso que eu queria falar para vocês Muito obrigado Fiquem com Deus Dá um like aí, ó Nos vídeos aí para ajudar Pessoal Se gostaram E se inscreva no canal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E se inscreva no canal E se inscreva no canal